Boa tarde, boa tarde, boa tarde Vamos ver se a carreta já fez o retorno lá Tchê Não vai conseguir não tiozão Já era Vamos pegar aqui ó Vai ficar enroscado aí O cara quer criar em cima do que já está criado A caquinha Não vai, não adianta Vai errar isso, pegar tudo lá e trai Certo tiozão Não vai não Vai pegar a traseira dela Traseira dela pega no posto Tem que abrir em cima da calçada Vai pegar a traseira no posto Cagada Olha lá, lá pega ó Vai pegar a traseira do que já está criado E aí Vamos embora Tem que lhe engasalhar lá, tá louco? Setinha, setinha, setinha Um abração por barbeiragem Poço de Caldas Setinha Andar certinho No trânsito Aí o vídeo, né? A moçinha, venha, por favor Aí De nada É assim, ó Vai virar setinha, ó Tudo bonitinho Quando manda o figurino Ótimo Tem que ser assim Carcão, beberagem Poço de Caldas É nóis no trânsito, mano Tem medo de ser feliz Na dúvida Acho que a minha caixa tá feia Se passar a mão que é atrás É assim, ó Teta é tudo, irmão Teta, lanterna Luz de freio É tudo Ó, setinha Respeitar a moça aqui, ó Pode vir, moça Pode vir Tá vendo? Não custei tão nada Tá aí o vídeo Vai virar já Imposto de Caldas Show Acesse o canal dele E se inscreva também Gente boa Não conheço Só pela Através do, né Do YouTube Mas tamo junto Misturado Mas muito complicado Espero que ele Fez um vídeo Falando sobre A maldita Do motovlog Motos filmador Uma data, né Até o Carlos Gonzalez Respondeu o vídeo dele E tal Tomara que venha Uma data pra nós O nosso Show de bola Que seja Carlos Gonzalez O aniversário De Carlos Gonzalez Mike 9mm Quebre a tala Show de bola, irmão Ah, meu pai do céu Onde eu fui parar Aê, show de bola Vamos embora, mano Olha o pedestre Vai passar Pode vir Aqui no centro É pior Tá isso Vai ver lá Tem força de caldas Olha Tudo conforme Manda o figurino Meu, mano Não é que eu tô querendo Mostrar o vídeo não E tal Mas Sei lá, cara Eu aprendi assim Eu vou sair Na rua de casa Vou virar Já é seta Seta Não sei andar Com a moto Sem freio Sem seta Sem lanterna Farol A moto pode ser velha Mas Nossa amiguinha ali Esqueceu da seta Não fiquei trocado O que eu fiz Já corri o olho No retrovisor Setinha pra direita Ele foi virar E tudo Isso aí, mano Tá no sangue Tem que ir Com o vício Tem que pegar vício É um vício Pode vir, moça É um vício Vício Tudo bem Aí, você viu ciclista? Ciclista Ela tá olhando certo Então tem que olhar pra cima Se não é mão dupla Mas vai fazer o quê? Nossa, aí tatuagem Oi, Marquinhos A mulher parece um gibir, Marquinhos Com todo respeito Ih, Marquinhos A mulher parece um gibir, mano Buraquinho aqui Explode Direita? Direita não Direita não é a mão que corta, né? Direita é pra estacionar Uma área de escape Aí sim, ó A gente pega aqui, ó Aí sim Cortar pela direita, irmão Torta Se a pessoa for tirar a esquerda Aí sim Mas à toa, assim Não gosto, não Às vezes, faço Pra que eu não faço, eu tô mentindo Mas Sempre, direto, não é bom, não Vou andar na minha parte Um centinho, ó Tô de bola Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos andar Pode vir, moço É, tio Um tem que ajudar o outro Se não Não vai, não Eu tenho também que reparar Na faixa branca de baixo Falou, galera Fiquem com Deus Vai beiragem, posto de escada Um abraço Um abração a todos os motos Filmadores Motovlog Certo? E agradeço a todos Os inscritos no meu canal Meu nome é Adilio Fabia Falando diretamente do Vale do Paraíba Guaraculetá Interior do estado de São Paulo Do lado de Aparecidas Que muitos falam Aparecidas do Norte A meiota aí, ó Bonita, hein? Meiota Chique XJM que vai chegar Só no início do outro mês Mês de julho Julho não, desculpa Mês de junho Já pro dia 4, dia 5, assim Já tá colando na Yamaha Aí sim Vamos dar de XJ Meu sobrinho tá querendo colocar apelido nela de Xoxota Não Eu já tô querendo Leviana E com fome paleta da fraca dela também Ela vai ganhar o nome Falou pra vocês Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Vamos trabalhar um pouco A Turo, ó Turo sem tritura 4x4 A Tivo Óleo usado Também colhemos óleo Óleo de fritura Usado Seca Falou pra vocês Até o próximo vídeo Turo E aí Filho